Música Meu Deus, obrigado por ouvir sua filha Música Cara, eu acho que a Letícia vai me receber muito bem Porque apesar dos apesar, a gente se gosta muito Bronzeado! Música Meu amor Música A gente vai tentar se resolver quando eu chegar na casa Mas eu acredito que seja de boa, tranquila Boa Bolo! Cara, eu acho que a minha chegada na casa vai ser um acontecimento Porque eu estou com tanta energia de chegar Que eu vou chegar com tudo assim, sabe? Pé na porta Não, mas... Você tá ligado que eu não curto muito, tipo... Me perguntaram aqui Não, perguntaram tudo aqui, eu falei a real Não, é sobre isso? Cara, eu sou péssimo em date, eu sou muito ruim Então eu acho que quando eu for num date vai ser constrangedor Você é parecido com aquele? O que, menino? Ai, bichão de piranha que te empurra aqui Mas eu vou tentar levar da melhor forma Pô, cara, piranha, vagabunda, tipo, eu não sou... Tá ligado? Tipo, eu não curto, gente Conversar, sacar uma ideia, conhecer a pessoa Mas eu sou péssimo em date Por isso que eu tô solteiro Mãe, muda de canal, pai, muda de canal Cara, eu me sinto muito tranquilo de transar no reality Lua! 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 Sweet Master Dark Noite atua sua Sua! Sua! Quem vai dividir essa noite? Caliente! Ficou! Ficou! Boa bola! Porra, qualquer lugar é lugar, então Melhor ainda numa Sweet Master, né? Champanhe Caraca E quase que não tem Sweet Master Que quase que eu perguntei Banheira, então Tô de boa Onde eu tô, caralho? Tô de máximo! Eu sou um pouco ciumento Jogado? Porém Estamos em férias com um ex, né? Meu amor, no Caribe Então não tem condição de eu ficar, tipo Na coleira E nem querer colocar alguém na coleira Quando tá nessa porra Se alguém, se você, se alguém se meter na briguinha deles Não, porra Porque você já viu, né? Dois filhos da f... Tragaram a minha puparia ontem pra dormir junto esse c... Se Deus quiser A primeira festa vai ter muita bebida Muito peixe na boca Pode ser que tenha treta, não sei Ei, não corta minha brisa Não quer Não, vai lá Eu gostava dele Normalmente, eu sou da Paz Tranquilo Só que não pisa no meu pé Porque senão eu fico muito, muito, muito... Tá brisando, Mário Você tá brisando Ah, amigo, porra Você tá brisando, ó Sempre tem um motivo, tem uma coerência Geralmente é com macho escroto, sei lá Eu não partiu pra sala de Vasco Chama a Vasco aqui Eu já falei dele, Mário Eu nem toquei no assunto dele, Mário Como é que ele fala como você? Porra, vai tomar no seu c... Eu tento não fazer barraca Eu não gosto muito, tipo, acho feio Amor no meio do seu... Arrombado Filho da puta Vai lá Filho da puta Mas normalmente eu sou da Paz Namastê